O Enião está de volta, agora a gente fala do clássico entre esporte, Santa Cruz, Tiago Medeiros, o jogo foi cheio de situações diferentes do que estamos acostumados, né? É, Márcia, a maior delas é que não tinha torcida, né? Já vimos isso em outros estaduais, mas aqui em Pernambuco foi novidade. Ó, na Ilha do Retiro foi disputado um clássico sem torcida e cheio de procedimentos novos para as equipes. Os jogadores entraram no estádio de um jeito diferente. A torcida também teve que inovar para acompanhar a partida unida. E assim a gente vai se acostumando com a nova maneira de curtir o nosso futebolzinho. Era dia de clássico, dia de reencontro. Esporte e Santa Cruz, rubro-negros e tricolores. Aquele colorido de antes ficou na memória. Ontem o futebol vestiu uma outra roupa. Um look mais sério para combinar com o cenário da pandemia. O duelo é centenário, cheio de tradição. Seria digno de tapete vermelho nesse recomeço do futebol. Só que o abre-alas foi bem diferente. A ilha ficou deserta. Agora ficou sem filas, sem movimento. Com o protocolo de segurança, essa foi a chegada dos jogadores do esporte. Uma cortina de isolamento com medição de temperatura à distância. As regras foram as mesmas para nós, da imprensa. Como nas grandes celebrações, teve lembrancinha. Um kit com álcool em gel e máscara. Mas chega de preparativos porque estava quase na hora. Foram 126 dias de espera. A saudade era tanta que mesmo à distância, os torcedores criaram uma arquibancada virtual. Um mosaico online, cada um na sua casa. Como é que começaram a ir lá? Como é que começaram a ir lá? Vai, vai. Que golo! 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 Os que não participaram das lives estavam representados na galeria de fotos da Ilha do Retiro ou torcendo em casa, acompanhando a transmissão da Globo. O seu campeonato pernambucano está de volta! Foram 10 câmeras espalhadas para dar aquela sensação de estar lá dentro do estádio. E aquele vazio da arquibancada, quem iria preencher? Mas quem disse que aqui em campo os jogadores não vão sentir a vibração da torcida? Quando eles saírem do vestiário e pisarem naquele gramado, vão se deparar com esse barulho. Vão ser 90 minutos com esse áudio rolando o tempo todo. Pela primeira vez na história, o clássico das multidões vai estar sem público, mas não em silêncio. A ideia era passar mesmo esse filme pela cabeça, de um passado não muito distante, com muito calor e energia positiva. Quando começarem a chegar, estiverem no túnel para entrar e tal, vão escutar as zoadas, vão ficar perguntando o que é isso, o que está acontecendo. Entendeu? E realmente o que a gente tenta passar aqui é o som da torcida. Foram gravações de torcida. Não é nada que foi montado em estúdio, nada disso. Quem estava a trabalho também foi surpreendido. A gente já trabalhou com público de 40 mil, 50 mil e a gente vê o estádio vazio, só escutando o som dos atletas, dos profissionais que estão trabalhando, é diferente. O Gandula também não estava acostumado a ter esse trabalho extra. Além do massagista e do preparador físico, entrou em cena o detetizador. Depois de desinfetar tudo, chegaram os jogadores reservas, todos de máscara. Finalmente o time principal. Aí já viu, né? Ah, que bancada virtual foi a loucura. Dois gols de pipi com o homem, dois gols. Vai que mora, vai que mora, vai que mora. Esse goleirinho miserável, velho. O mando era do esporte, mas os tricolores ficaram mais à vontade com a vitória na casa do rival. É, os dois seguem em rumos diferentes. O Santa na semifinal e o esporte no quadrangular contra o rebaixamento. Seja na parte de cima da tabela ou lá embaixo, os apaixonados pelo futebol vão ter que continuar sendo criativos para levar motivação nesse cenário de crise. Agora, Thiago, no Clássico da Ilha, deu Santa Cruz. Isso, o Santinha já estava classificado para a semifinal, já estava com o primeiro lugar garantido e foi lá para fazer o mal no Leãozinho na ilha. O Santa bateu o esporte na Ilha do Retiro, mandou o rubro negro para o quadrangular do rebaixamento. O que será que passava na cabeça dele antes de começar o jogo? Era o primeiro clássico das multidões da carreira de pipico. Motivo suficiente para ser inesquecível para ele. Mas existiam outros motivos para que a partida fosse inesquecível para todos. O estranho silêncio da Ilha do Retiro em um domingo de futebol. Quem já viu um clássico das multidões assim sem torcida na arquibancada? É estranho, muito estranho. Ainda mais porque não era um jogo qualquer. Era clássico decisivo. O esporte precisava vencer para não correr risco de ser eliminado da briga pelo título. O estádio estava vazio, mas barulhento, porque tinha uma torcida virtual para incentivar os jogadores. E o Leão até criou boas chances, com o Jonathan Gomes e com o garoto Rafael. Fora desviada na trave! O Santa já estava classificado, líder, tranquilo. Mas para ele era diferente. Além de ser o primeiro jogo contra o esporte, valia a artilharia do campeonato. E Pipico foi atrás disso. Na primeira finalização dele e do Santa, o pé ainda estava meio descalibrado. Mas o gol foi ficando cada vez mais perto. Vitor Rangel, a chance do Santa, defendeu o Luan Polo e Pipico não chega. A marcação é escanteio. Até que aos 40 minutos, Pipico começou a virar o nome do jogo. Gol! E que gol de Pipico! Feliz pela estreia, feliz pelo gol. Agora temos que manter a mesma postura, continuar com a mesma pegada, focado. 1x0 para o Santa no primeiro tempo colocava pressão no esporte. Aumentava o risco da eliminação da briga pelo título. Primeiro tem que acabar o jogo, né? Aí depois a gente vê e pensa na eliminação. Mas agora a gente tem mais 45 minutos para voltar e reverter a situação. Antes de tentar mudar essa situação, um susto para os rubro-negros. Augusto Potiguar acerta o travessão do esporte! O esporte foi para o ataque. O argentino Jonathan Gomes parou na defesaça de Michael Clayton. Mas aos 19, o clube rubro-negro reacendeu na torcida a esperança de escapar da eliminação. Gol! Gol do esporte! Hernani! Hernani Brocador. Do lado do esporte, o nome mais decisivo do jogo. Não só pelo gol. Aos 43 do segundo tempo, teve nos pés a grande chance da vitória. Hernani perde o gol! Perde a chance do gol da virada na Ilha do Retiro! Impressionante a chance perdida pelo Hernani Brocador! O gol perdido por Hernani só não foi o lance mais decisivo da partida, porque ainda havia tempo para Pipico virar de vez o nome do jogo. Gol! Mais, mais um! E assume também a artilharia do campeonato pernambucano. Chega a seis gols, Pipico! Deu a vitória para o Santa e colocou o esporte para disputar o quadrangular do rebaixamento. O que fez a gente ser eliminado hoje foi o início da competição, onde o esporte deixou de pontuar muitos jogos dentro de casa. E hoje tivemos resultado negativo. Isso mostra que nós não paramos. Nós estamos dando continuidade agora ao trabalho que nós terminamos há três meses atrás. O tempo que nós tivemos, a gente conseguiu colocar em prática. E graças a Deus o grupo está de parabéns. Está todos de parabéns pela entrega, pela dedicação. A temporada segue, mas para Pipico, o estreante em clássico das multidões, vai ser difícil parar de pensar nessa partida. Pipico mexe no placar da Ilha do Retiro! Esse rapaz nem gosta de fazer gols. Diogo Marques contou como foi o jogo e está aqui com a gente para contar como está a segunda-feira do esporte e eliminação histórica. Essa, hein, Diogão? Boa tarde! Oi, Tiago. Boa tarde para você, para o Márcio e a todos. Essa eliminação no Campeonato Pernambucano traz uma pressão imensa para jogadores, comissão técnica, todos no clube, porque é a primeira vez na história que o esporte vai lutar contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. E essa pressão tende a aumentar, porque no meio de semana tem mais um jogo decisivo pela Copa do Nordeste contra a Confiança na Bahia em que o esporte precisa vencer para não ser eliminado. A diferença para o estadual é que no Pernambucano o clube dependia apenas dele. Agora, na Copa do Nordeste, o Leão tem que vencer e ainda torcer para outros resultados para não ser eliminado. E ainda vai desfalcado, né? O Sander está com uma lesão no joelho, deve passar pelo menos 10 dias para se recuperar. Pois é, o esporte vai jogar no meio de semana pela Copa do Nordeste, no fim de semana volta a jogar pelo Pernambucano, aí já no quadrangular do rebaixamento já está com a vida definida, já sabe que vai fazer dois jogos como mandante e um como visitante. Isso porque terminou em sétimo lugar. E é importante uma informação. O protocolo previa jogos na Arena de Pernambuco, todos aqui no Recife seriam na Arena de Pernambuco depois da primeira fase. Mas isso vale apenas para os jogos decisivos. Quartas de final, semifinal e a grande decisão. Os jogos do quadrangular do rebaixamento, cada time joga no seu estádio. Então o esporte vai fazer dois jogos na Ilha do Retiro e um jogo como visitante. Na ilha, enfrenta Vitória, que é o próximo jogo, e Petrolina, e como visitante, vai enfrentar o Decisão. A ordem desses jogos é a seguinte. Vitória em casa, Decisão fora e Petrolina em casa. Vamos ver o que vai acontecer com o esporte nesses próximos dias. Tiago. Valeu, Diogão. Boa tarde para tu. Vamos dar uma olhada agora aqui, minha joia. Como ficou a classificação do Campeonato Pernambucano com o fim da primeira fase? Está aqui no telão, Santa Cruz, líder absoluto. Terminou a primeira fase invicto. Em segundo vem o Salgueiro, Retro, Náutico Central e Afogados. Esses seis estão classificados para as fases seguintes, a fase de decisão do Campeonato Estadual. E a turma aqui de baixo, Esporte, Petrolina, Decisão e Vitória vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Vamos lá agora virar a página aqui para a gente entender o que é que vem pela frente. Esse aqui é o quadrangular do rebaixamento. Esporte, Petrolina, Decisão e Vitória serão três jogos, todos contra todos. Os dois piores estão rebaixados para o Campeonato Pernambucano do ano que vem. Vamos agora falar da turma que está brigando pelo título. Essas são as quartas de final. Lembrando que Retro, Santa Cruz e Salgueiro estão esperando a turma lá na semifinal. Então, quartas de final aí nesse fim de semana. Retro e Afogados na Arena de Pernambuco. E Náutico e Central também na Arena de Pernambuco, como o Diogo Marques destacou. Esses jogos agora na fase decisiva serão disputados na Arena de Pernambuco. Márcio Bonfim. Então, dessa forma, os jogadores, os torcedores vão acompanhando e aí tem essa outra parte explicando já os classificados. Santa Cruz e Salgueiro que já estão classificados na semifinal. Exatamente. Esses já estão garantidos, Márcio. Só esperando a turma na semifinal, porque fizeram as duas melhores campanhas da primeira fase do estadual. Então, Santinha e Salgueiro estão esperando os vencedores das quartas de final para conhecer seus adversários nas semifinal do Pernambucano. Antes da gente ir embora, deixa eu mostrar aqui uma boa notícia para o torcedor Alvi Rubro, para o torcedor do Central. Domingo, quatro da tarde, tem futebol na tela da Globo. Te organiza, te programa Náutico e Central ao vivo da Arena de Pernambuco. Quartas de final do Campeonato Pernambucano. Márcio Bonfim. Então, assim...